E aí pessoal, beleza? Eu sou o Eduardo da Empora do Tiro e hoje eu vou mostrar pra vocês um produto que tá dando que falar, tá muito famoso no mundo dos atiradores e colecionadores de armas e facas, que é o Not Rust. Bom, o que que é o Not Rust? Porque a pessoa vê esse cartãozinho azul aqui com o urso, se você souber um pouco de inglês, você vai saber que o Rust é ferrugem e Not Rust seria não enferrugem, e é isso mesmo que ele faz, ele impede os metais das armas e facas de enferrujar. Não só armas e facas, mas também ferramentas, artigos de pesca, caça, tudo que tiver metal ele impede de enferrujar. O Not Rust é composto por uma liga de celulose, ou seja, carboidrato ou açúcar, e um anticorrosivo volátil, que a sigla é VCI, que tem até lá no site dele, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conferirem, quem quiser ver com mais detalhes ou tiver alguma dúvida. O que que ele faz? A liga de celulose serve pra absorver a umidade no ambiente, tirando toda a umidade em excesso ali que poderia corroer os metais. E junto com o VCI, que é o anticorrosivo volátil, ele adere à superfície do metal por meio de nanotecnologia, ou seja, ele adere em nível nanomolecular nas lâminas, nas armas e artigos de metal, e impede que a ferrugem faça alguma coisa no metal, que ela prejudique o metal, que ele oxide, né, em contato com a água que já é absorvida pela celulose, pela liga de celulose. Ou seja, ele, como uma dupla força, uma dupla união, ele protege tudo que é de metal e deixa tudo novinho. Eu tô usando faz um tempo lá na minha gaveta de facas e armas, e eu vou falar pra vocês que ele é muito bom, ele é muito útil e tá preservando legal os materiais lá, ele até facilita na limpeza, a manutenção dos equipamentos. Eu vou abrir um aqui pra vocês verem. É só cortar, ele já vem aqui com a marca, ó, a linha tracejada, é só cortar aqui. Só cuidado pra não cortar o card, né? É só você cortar o card aqui, é mais fácil com uma tesoura, viu? Só você cortar o card, que tá aqui, ó, esse card, ele tem um cheiro bem característico, que, se eu não me engano, o responsável por esse cheiro é o VCI. E é um cheiro bem forte até, mas não incomoda, não. É só você deixar ele lá na gaveta, assim mesmo, sem tirar da embalagem, lá na gaveta, junto com os equipamentos, que ele já vai tá agindo, ele já vai tá protegendo os seus equipamentos da corrosão. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Foi só uma rápida análise e a primeira impressão do Notch Rush. Eu gostei muito dele, é um produto que eu tô curtindo bastante, deixar lá, junto com os meus equipamentos. E se você teve mais alguma dúvida, ou quer saber mais alguma coisa sobre o Notch Rush, comenta aqui embaixo. Pode mandar também lá no nosso Instagram, ou no direct, a mensagem. Ou mandar direto com o Notch Rush, que eles respondem. O pessoal lá é muito gente boa, pode mandar qualquer dúvida pra eles, que eles estão respondendo. E se você quiser adquirir o Notch Rush, eu vou deixar o link aqui embaixo, pra você já ir lá e conferir. Então é isso, galera. Valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho